Eita nois, que que... Já começamos bem, já começamos bem Tá tranquilo aí, irmão? Tudo bem aí, mano? Tudo bem, meu filho? O cara me desce do carro antes do previsto Vai ficar difícil, né, guardão? Vamos embora lá, ver a parada? Vamos lá, quer... Murilo, dirije aí, Murilo Ou você vai com o teu carro, senhor? Não, eu dirijo Não, vamos lá, vamos lá Vou com o seu carro aqui Ô filho, eu tô em tirouca até de motorista não, cara Ah, vai quem tem carteira aí, mano Ué, deixou o cara pra trás Ô, deixaram a minha segurança Deixou a minha segura Ô, morta, para, para Ô, é, mano? Você é a mecã que tem segurança? Carro, filho, você tá louco Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí O que esse cara tá querendo? Um cara ali, mano Que parada é essa aí? Vem de carro top pra cá, mano? Ô, você tá fazendo poeira aqui, mano Tá mentirando mesmo, né, mano? Será que eu... Quer que eu corro mesmo? O que esse idiota tá... Pô, tá mentirando mesmo, né, mano? A parada aí, irmão Eu tô chegando, o cara tá avançando, mano Tá brincando comigo Só pode, né, mano? É, mano? Tem retrovisor aí, não? Ô, tranquilo, manito Que isso, manito Ô, achei que você estava querendo me tirar do sério aqui, irmão Não, irmão, que isso, que isso, irmão Ô, tô indo, vocês voam pra não sair, irmão Não, irmão, não somos nós, irmão Que colocou isso Ah, não, tá tranquilo O que vocês estão querendo aqui, irmão? Mano, eu procurei mais de 100 oficinas, irmão Especializadas Nunca cheiro um negócio com o seu produto, irmão Ah, entendo Não sei o que tienes Do que é feito Mas quero o seu produto, irmão Os TDs querem o meu produto, né? Então os TDs chegou na hora correta, irmão Um segundo aqui, irmão Sim, sim, irmão Um segundo Esses caras vão fazer um teste agora Tranquilo, tranquilo, manito O Gordão, ele é meio louco, mano O cara tem empresa Tem que ver essa parada com o Gordão Ô, Gordão Mudança de plano, aí, Gordão Desce, chega aí Você vai fazer seu teste agora, Gordão Ali tá todos os equipamentos, já, hein Aí, Gordão, boa sorte aí Poder resolver com eles, irmão Não temos pressa Não, não, é o seguinte Eu tô contratando alguns mecânicos Pra ficar aqui nessa oficina Tá ligado, irmão? Então Ah, sim Esse irmão aqui vai ficar encarregado De dar uma melhorada em teu carro, irmão Faz um teste Eu vou ficar de olho Qualquer coisita Eu assumo, entende, irmão? Tranquilo, irmão O fogamento Será feito com o Ken, irmão? Como é que era, irmão? Não entendo O fogamento Será feito com o Ken Com o Stese Mesmo Com o cabrudo Então, irmão Eu vou ficar por aqui, irmão A gente decide aí Pode ficar tranquilo Vai lá, irmão Tranquilo, tranquilo, irmão Ô, Gordão Pode assumir aí, ô, Gordão Mas o que que o senhor deseja? Cuidado fora do quebrar, irmão O cara já é baixo Se você tem esse cara aí Mas olhando por fora Não estou vendo nenhum problema O que que o senhor deseja? Eu queria dar uma lavada, irmão Estava um pouquinho sujo A viagem foi longa Beleza Eu queria ver o produto do senhor, irmão Eu queria o que Ele te pasturar O que que era O que era Não sei, irmão Quero uma lavagem, irmão Só uma lavagem? Vou dar a revisão É, vou dar a revisão Quase a revisão completa, irmão Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Rapidinho Meu Deus Você abaixou o carro Ô, seu Tonhão Sim, pode falar Me permite usar a sua oficina agora? Sim, pode ir lá Pode ficar tranquilo Esse é o teste lá Os objetos? Pode usar tudo lá Vou guardar Colocar o carro ali dentro Para poder fazer a revisão Ih, quebrou Não, acho que não Aquilo ali foi só É só um teste Só, vai ficar tranquilo Ih, Ciro Ciro Calma, calma Ó, já tô anotando tudo Vou anotar tudo Calma Vai ficar tranquilo Gordão, pesa Já anotei que ele meio que dá uma batidinha ali Tranquilo Isso aí não vai sair da sua conta Vai ficar Já tô anotando aqui tranquilamente Menos o valor Isso E vamos lá dentro Vamos lá dentro Dá uma olhada Aqui o que ele tá fazendo Meio sujinho esse motor Tem que dar uma limpada aqui Ciro Pode pegar a taxa também Aqui na Colômbia lá Que você dá pra ver o sotaque dele Deve ter bastante poeira lá Sim, entra sujeira aqui Estraga o motor Verificando ali Vou ficar tranquilo Tem bastante gente lá fora Eu tenho que verificar Eu vou ver e reparar do erro Rapaz, o botão passou por debaixo Quero saber como você vai olhar ali embaixo Você vai olhar ali embaixo O botão tem desse tamanho Não, mas eu consigo Eu dou uma encolhida na barriga Já contratei mecânicos Pelo menos tá tudo certo Que tem exercícios físicos aí Você tá ligado Avançado Creio que ele possa ser manteiga É possível Ele tem um exercício de respiração É uma adade A adade para o ninja Ah, caralho Cada um Essa manteiga O cara tá olhando Ah, mano Vamos ver Vamos ver A gente tá olhando tudo O que ele tá fazendo A gente vai checar Se o botão é bom mesmo Ainda nem falei de negócio Com ele Como é que vai ser Mas eu acho que Vai aceitar Dá uma proposta boa Os teres evoluíram E a fazenda, né Os teres agora tem porco Muitas vacas Sim, mano A pena que o porco ainda Estasse crescendo, né O porco Está crescendo Não pode fazer nada com ele Sim, sim Mas vamos fazer uma feijoada Feijoada brasileira Muito bom Sim, muito bom Imagina que não eu posso Irmão Estou com o colesterol em 498 Caralho Que isso, mano Ele me deu um chute na cara Que isso, irmão Ele vai estragar a casita Do meu cachorro Bichito, bichito Dá o seu pinho Dá o seu pinho Dá o seu pinho Eita 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 Bichito, bichito Tira a cabeça de uma parede Entrou uma lhama Eita 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 Pelo que eu vi Pelo que eu vi É só dar uma limpadinha E dar uma trocada no óleo Que o motor está tudo tranquilo Passar um paninho aqui, né Dá uma lavada Meio sujo Exatamente Pode prosseguir aí Deixa eu dar uma olhada Na junta da porta aqui O cara já está tendo um teste dele Para ele olhar uma Lamborghini Tá ligado Pito chito, irmão Pito chito Ué, mano É azucone de micachorra, irmão Irmão Vocês não fazem ideia Qual o nome de micachorra, irmão Qual o nome dele, irmão Tem um cadeirante ali fora Esse cadeirante Ele está de brincadeira, irmão Como é que ele chegasse aqui, velho Brincadeira Qual o nome de seu cachorro, irmão Irmão O nome de micachorra, irmão Sobrenome dele é Silver, irmão É, irmão Tranquilo Sobrenome Silver, irmão Melhor chamar ele só de Silver, irmão Primeiro nome, vocês não sabem Não, não é nem preciso, irmão Era bom chamar ele de Silver apenas, irmão Não sabe o primeiro nome, irmão Não sabe o primeiro nome, irmão Não, não Eu vou chamar ele de Silver, irmão Cadeirante, dá meu cadeirante Certo, irmão Certo Pode querer, irmão Cadê meu cadeirante, velho Mas de novo esse cadeirante? Socorro Porra, me ajuda Estão me sequestrando Ô, quem trouxe ele aqui, irmão Ele é meu vermelho Vocês não vão trabalhar aqui, mano Pô, eu tava falando com o colombiano ali Eu tava com sotaque Eu tava com sotaque Tá sovinha com sotaque Eu vim pagar a taxa aqui pro senhor Ah, sim Mas e o rapaz aqui que você trouxe? Ele é porque eu não posso ficar sozinho, entendeu? Tá, fica aí Fica aí, fica aí Que eu já vou aí, irmão Tem que verificar ali o negócio Pô, aquele cara quase me sequestrou, caralho Corre, cadeirante Corre E aí, Gordão? Terminou, E aí, Gordão? Corre, cadeirante Tô terminando de passar um paninho úmido aqui É só dar uma quebrada nos pneus Tá tudo tranquilo Entendi, entendi Você reparou que tem uma batidinha aqui na frente aqui, né? É, na minha visão Tudo tranquilo, né? Mas isso aí Acho que na hora que você foi entrar ali Você deu uma encostadinha no muro Não encostei não É, rapaz, cuidado, cuidado Não, todo mundo viu Eu vou continuar aí, tranquilo Tá agotado aqui Como é que era, irmão? Entendi Como é que está no serviço do cabrudo? Calibrando os pneus aqui No momento está bom, irmão Está calibrando os pneus Já trocou o óleo Ah, vou te ver Já limpou o carro Está tudo tranquilo no momento Se eu estou em um posto, eu estou pegando uma bebida lá no fundo Pode sim, irmão Pode pegar lá Se você tiver o dinheiro brasileiro, tu pode pegar e pagar ao mesmo tempo, irmão Porque aquela máquina é de dinheiro Tranquila, muitas grátis Pode comprar ali, então, uma limonada Vai lá, pode ir lá Mas para tomar tem que tirar o capacete, irmão Eu sei, vou tirar Vou tirar Pode crer Prontinho, está brilhando Muito bem, gordão E aí, chega aí, chega aí, irmão Dá uma olhada aí Dá uma olhada, vê se está tranquilo o seu carro Troquei o óleo Calibrei os pneus Deixa eu fazer algumas anotações aqui Aparentemente Está tudo tranquilo Vou evitar o motor aqui, irmão Quer uma lanterninha para ver? Cuidado o cachorro atrás Cuidado o cachorro atrás Vamos matar o cachorro É, o motor é atrás, senhor Sim, me acompanha Quem que é esse cachorrinho aqui? Vou evitar os troncos, irmão O que é mais dono de carro Carro e nada Pode sair, depois a gente conversa Quer uma lanterna para tu ver? Tranquilo, irmão Está tranquilo A parte da frente está bem limpinha Dá para ver tranquilamente Olha que cachorro bonito, né? Irmão, não, não, meu irmão Irmão, minhas roupas estavam de porta-malas, irmão Cadê minhas roupas? Não tem roupas nenhuma aqui, senhor Que isso, gordão? É, irmão Não tinha na roupa aí, não, irmão Eu tinha dado uma olhada Não tinha mesmo, irmão Ah, não, não tem banco de trás Ei, irmão Depois eu vou ver, irmão Gordão, você ligou minhas roupas, irmão Que que é? São elas? Não servem em mim? Para que que eu vou querer essas roupas? Então, irmão Qual foi a sua nota para o mecânico? O que é que tu achou Do trabalho dele, irmão? Eu recando com as qualificadas, irmão As qualificadas Fez milagre, né, irmão O cara desse tamanho Conseguindo pra debaixo No início, eu achei que ele ia mal, né Por causa da batida ali na parede Mas depois ele se dividiu, né, irmão Ah, entendi O cara é... Tinha esse talento, irmão Tranquilo Então já está tudo anotadinho aqui Deixa aqui no chão mesmo Ah, mas esse carro está bonito, hein, irmão Carro bonito, hein, irmão Pagou quanto lá na coluna, nesse carro? Erwona, eu foguei 13... 13.500, Erwona 13.500, irmão Five algumas peças que modifiquei Sim, Erwona Os aeros viram, viram a máquina, Erwona É, um carro muito bueno, irmão Muito bueno Rapaz, 13.000.000 Senhor, mas uma coisa que eu reparei no seu veículo Essa pinça de freio aqui Acho que essa roda não é do tamanho para esse veículo Eu acabei olhando isso também Eu olhei isso, eu vi Até estava dando anotada O disco de freio, aparentemente Não combina com Com, pelo menos, a calota ali Você pode ver que está meio quase Pintar o disco Pintar o disco vai ficar do mesmo jeito Eu acho que o senhor Tinha que botar uma roda que tenha o ar mais para fora Se é que me entende Calota é foda, né, velho Calota é coisa de cara Erwona, eu gostei muito dessa roda, Erwona Depois eu vou comprar outra Eu trago aqui de novo para vocês verificarem, Erwona Tranquilo, Erwona Eu vou ir na sua revisão Na lavagem, Erwona Tranquilo, Erwona Tranquilo Qualquer coisa é só trazer para a cara, Erwona Tranquilo, Erwona Seu Tonhão, Erwona Fala, Erwona É, você está vendo no Twitter, Erwona Tem rapaz trabalhando no mecânico Está dando um piquezinho, Erwona O que está fazendo, Erwona Irmona Está fazendo exercício, Erwona Tem um rapaz... Não, Erwona Não, não Você está correndo aí, Erwona Oxi Não, Erwona Estou de parada, Erwona Ah, tá, tá tranquilo Eu estava correndo como um louco Eu estou indo Irmona Estes vindo no Twitter, Erwona Tranquilo, daqui a pouco eu vou falar Os rapazes estão trabalhando no mecânico, Erwona Está roubando os clientes, Erwona Quem está fazendo isso, Erwona Quando eu cheguei, eu mostrei um cidadão aqui dizendo que era o mecânico, Erwona Não era o gordão, nem o outro rapaz de Tierra, Erwona Então eu já estou resolvendo isso Ir, Erwona Pode chegar atrás dele, Erwona Desculpe interromper, mas o cara que está plagiando vocês lá, tranquilo Ele está chamando um Twitter aí Falando que está fazendo evisão de mecânico aqui, bem na fazenda Ele está lá na rua aqui Ir, Erwona Você que está querendo fazer a revisão dos carros na minha fazenda, Erwona O que é isso, Erwona? O que é isso, Erwona? O que é isso, Erwona Só uma pergunta ali Aquela moto ali dá para cromar? Aquela titã ali? Qual? A de trás? Aquela titã ali Aí tem que ver depois, irmão Depois eu vou dar uma olhada nisso aí Chaveu, santoiano, santoiano Vem na casa, santoiano Vem na casa, santoiano Tranquilo Senhor, irmão Só um segundo aí, Erwona Aquele erro, Erwona Aquele erro, Erwona Aquele erro estava aqui na oficina, Erwona Qual? Quem? Caralho, você está sussurando muito alto Aquele gatinho Você está sussurando muito alto Você está sussurando muito alto Aquele gatinho Você está sussurando muito alto Olha, mano, você está sussurando muito alto Cala a boca, meu Deus do céu Mas ele falou Ele falou que Que estava querendo consertar aqui Aquele foguete só é mecânico Já não sei, irmão Pode ser que ele estava disfarçando Ah, só um segundo Só um segundo Você está sussurando alto demais aí, mano Sim Dá mais um segundo Corre aí, Gorillus Sai Ei, Viviato Corre Oi, irmão Só uma pergunta, irmão Qual que é a sua profissão, irmão? Não, irmão Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua profissão? Eu? Eu sou a mecânica Você é mecânica aí Você veio na minha oficina Querer que o Chrome e sua moto Qual o sentido, irmão? Ele está sinalizado O que aconteceu aqui? Não, mas é porque eu não sei mexer ainda Policiais Policiais Não, garoto Não Me ajuda 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 Pode crer, pode crer Vou dar uma resolvida Um negócio aqui só um segundo Obrigado Obrigado, senhor Aparentemente não tem Olha, não tem nada muito grave aqui Então, senhores, é o seguinte Polícia, olha, eu quero uma denúncia Olha, eita, caralho Policial Aparentemente eu estava lá dentro da oficina Na hora que eu voltei Tem muita gente aqui Alguém leva os cadeirantes Entrega a fila É meu cadeirantes É meu cadeirantes É meu cadeirantes Eu quero fazer uma denúncia Eu quero fazer uma denúncia Os caras saem de fila É esse cara né Porque ele tinha pegado o cadeirante dele Sai de fininha Sai de fininha Sai de fininha Porque ele é a polícia Ele não vai sair não? Aí não tem nada da TV Eu, eu, eu Eu sou enfermeira Eu sou enfermeira Ele falou que tava Me ajuda Calma aí 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 Eu só tenho uma caderneta pra me emprestar e eu não trouxe a minha. Tem que ir, mano. Calma aí. Se você quiser, eu anoto pra você aqui. Pode ir me falar, né? É, anota aí. Deixa eu ver. Troca de óleo. Sai por volta de uns... Tem uns 200 reais, né? Óleo de qualidade. Mas a lavagem e calibragem nos pneus... Não sai caro, não. Acho que vai ser por volta de uns 800 reais. Calibragem ou no 800? Caramba! Não. Calibragem, lavagem, tudo. O total. Ah, sim, Ciro, mano. Tranquilo. Como não teve nada de danificado no seu veículo, o só óleo lá vai calibrar os pneus, não sai tão caro. Tranquilo, Hermano. Mas, Ero, mano, tu sabe que tudo que mexe entre o carro é muito caro, né, Hermano? As peças ruins... Sim, Ciro, mano. Tenho consciência disso, Ciro, mano. Claro, não dá pra botar qualquer óleo. E o total ficou quanto, Gordão? Ficou muito potente. Ficou por volta de uns 800, né? É o meu preço, né? Tranquilo. Ué, na minha soma aqui, o que você falou, deu ruim, não. Não? Não deu mil, não? É que a minha mão de obra é mais barata. É que você falou 200 do óleo. Mais 800 da calibragem e limpeza. Dá mil. É, na verdade, eu tinha falado no total, mas... Ah, tá, 800 do óleo, tá? Essa é a mão de obra, tá? Dá uns mil pila. O balão é o seu. Tranquilo, Hermano. Posso passar para o Soutoinho ou para quem, Hermano? Não, pode passar pra ele, passa pra ele. Isso aí foi treinamento. Tranquilo. Então, me envia seu dinheiro, Gordão. Seu dinheiro não, seu número. Não usou muita coisa aqui da compra. Comprei esse analisito brasileiro e eu quero testar ele, Hermano. Chegou, Gordão? Muitas graças, Gordão. Estes é um verdadeiro recântico, Hermano. Estes tinhas no futuro. Muito obrigado, Sr. Qualquer coisa é só falar com o seu Tonhão aí. Caso eu venha trabalhar aqui. Tranquilo, Hermano. Você tá por aí. Muitas graças, Hermano. Tendo que resolver algum problemita ali fora. Vocês estão vendo que chegou muita gente. Tem que resolver, né? Sim, Hermano. Como a base para os Tedes, KDZ, depois eu falo com os Tedes. Tranquilamente. Então... Tranquilo, Hermano. Hermano, a segurança, Hermano. É muito fraca a segurança. Então, Hermano, não é isso que é muito fraca. É que no momento... É porque é um estado de gente desse, Hermano. Sim, era para ter segurança aqui, dando conta. Mas o que eu posso fazer, Hermano? Até agora eu vejo um, Hermano. Eu só vejo a segurança, Hermano, quando você está na cidade, Hermano. Sim, eu vou dar um jeito nisso, Hermano. Eu já estou a pensar sobre isso. Provavelmente eu vou ter que tomar medidas drásticas sobre isso, Hermano. Então, pode ser que na semana que vem a gente já tenha arrumado isso. Tranquilo, Hermano? Muito bem, Hermano. Hermano, muitas graças. Eu também, guardão cedo, verdadeiro mecânico, como já havia dito. E adiós, Hermano. Adiós, adiós, Hermano. Bom, boa sorte, Hermano. Boa noite, Hermano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Calma aí, calma aí, que eu quero falar um negócio com a polícia ali. Fica aí. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver essa parada aqui. O que está acontecendo aqui, Hermano? Muita gente. Calma aí. Iiii, também. Bom dia. Bom dia, senhores. Boa tarde. Olha aqui, minha barriga, estou toda molhada, que ele me deixou para a vaca. Está acontecendo alguma... E ainda me derrubou, bati em minha cabeça. O que eu recomendo vocês fazerem? O senhor se procure um advogado, hein? Exatamente, senhor. Para estar fazendo a denúncia dele, hein? Vocês procuram advogado, se vocês quiserem, pode fazer um bote de oponência na ANDP. O senhor viu algum ato aqui, algum ato violenta realmente? Vocês fazem, procuram advogado e processam ele, entendeu? Calma aí, senhor, eu não estou entendendo. Ah, vou desmorar aí. Só que o problema é que nunca tem advogado nessa cidade. Procura algum aí, Twitter, algum lugar aí. Pô, os caras falam alto. Fala aí, senhor. Ó, cidadão, o senhor aí, pelo que eu ouvi ali, o senhor falou que viu eles brigando aí. O senhor viu algum ato de agressão aí? Não, eu saí, eu saí, eu estava lá dentro da oficina treinando um rapaz. E na hora que eu saí, eu só vi uns caras caindo no chão ali. No escadeirante. Ah, sim. Meio hilário isso, mas eu não sei o que aconteceu. O cidadão, ele está falando que deu uma facada no que ele lá, caiu lá, né? De bermuda vermelha. Aí a gente está aqui, a gente tem uma dúvida que sou obrigado aí. Mas não pode mentira, porque o cara está andando ali, né? Quem que toma facada e fica andando? Acho que não procede. Acho que não procede muito. Obrigada aí, viu? Caraca, aquele cara ali está fazendo um bagulho. Opa, senhor. A gente consegue fazer das instruções. Cheguei, cheguei. Vou procurar, vou... Deixa eu fazer lá pegar o pagamento desse cara. Eu tenho que ir lá ver o negócio do helicóptero agora. Quero pagar a taxa do leite e a outra pedir desculpa. Quero pagar a taxa do leite e a outra pedir desculpa pelo que aconteceu ali. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas só aconteceu isso porque não tem segurança, irmão. Então a culpa não é de vocês. É porque a segurança não estava no momento. Vai falar, senhor policial. Eu peço mais uma vez perdão aí pelo acontecido aqui, certo? Pelas suas quinhentelas aí mesmo, atoradas aí. A gente vai verificar o local, certo? Não, tranquilo. Olha o trabalho do senhor. Muito obrigado aí. Então, irmão. É, 25 você já tá sabendo, né? Tô, tô. Aham, tô com o dinheiro na mão aqui já. Ah, tranquilo. Passa o dinheiro aí. Posso passar, posso passar aqui. Pode ser, pode ser. É, o gordão foi bem ruim, irmão. Aí, no seu bolso. Passa a sua identidade aí, irmão. Bruno Schor. É isso que lê? Bruno Schor. 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 Tranquilo, Bruno Schor. Já tá anotado aqui, irmão. Aí, você tá livre essa semana pra pegar o leite ou a carne da vaca. A carne da vaca, você vê a vaca mais magrinha, tranquilo? Valeu, irmão. Tá livre aí. Oh, me desculpa mesmo pelo acontecido. Porque o cara tava zoando o meu cadeirante. E eu sou ajudante dele. Entendi, entendi. Eu tenho mais de 50 passagens pela porta. Cadê o seu coração? Ninguém pra arrumar, mano. É, que nem o senhor me disse lá na praça, né? Um... Acho que tem um dia já que eu fiz isso. Porra, tem que ter repórter, mano? Que merda é essa, cara? Meu Deus do céu, mano. Positivo. Não vou lá entrevista, não, mano. Hoje não tem entrevista, não. Tá cheio de polícia, entendeu? Então vai parar de helicóptero, né? E a galera aqui não quer... Não quer atender, não, tá ligado? Tá falando agora do nosso canal. Não, tipo assim, tá incomodando a gente aqui, tá ligado? Mas esses caras são policiais, de polícia, pô. Mas é o serviço deles que eles tão fazendo. Vamos apagar o seu, hein? Pode sim, irmão, cheguei. Pois é, mas... Se quiser um adolete, chega aí, irmão. Passar o pagamento aqui, quanto que tá, meu? 25, irmão. Ô, meu gordão. Na mão aí, então, na mão. Tranquilo, dá essa identidade aí, irmão. Tu... Tu tem como cromar minha moto aqui, pô? Pinguela Oliveira. Aí, você tem que falar com o senhor Tonhão, porque eu não fui contratado ainda. Não, mas não vou ser não. Tranquilo aqui. Você precisa da permissão dele. Você já tá anotado, o senhor tá liberado ainda. Fala com ele lá. Pode crer, valeu, Ian. Tranquilo. Você tem que pedir pra ele. Você também, irmão? Não sou contratado ainda, não. Sim, sim. Eu vou ajudar aqui. Exatamente. O melhor que eu te passar aqui. Caralho, irmão. Os caras não saem de lá ainda, velho. A polícia, velho. O cara vai se levar o outro lá, o cadeirante, lá na combi. Olha lá. Que porra, aquela gente. Tá sujando a fazenda, caralho. É o do CBR. Chegou os 20 aqui, já chegou no meu celular aqui. Marquinho e Jackson. Tranquilo, irmão. Já tá anotado aqui. Eu vou botar no sistema depois. Aí você tem uma semana aí, tranquilo? A pegar leite e carne. É, só eu queria o tipo de autorização ali do gordão pra ele cromar minha moto ali. Então, calma aí que a gente já vai resolver isso aí. Calma aí. Fala aí, irmão do capacete. Tá furando tanto que ele. Amo, querido, gordão. É, eu quero que você faça uma revisão ali daquela moto. Pra ver o que dá pra mexer nela. Tranquilo, tranquilo. Vocês dois aí. Pode ficar aqui que a gente vai dar um jeito nisso aí. Ih, rapaz. Lá embaixo aquele carro lá deu uma... Pelo lá, a gente vai deixar para depois, irmão. Por favor, tô meio ocupadinho aqui. Ou se não, traz lá, traz lá, traz lá, traz lá, traz lá, traz lá. Então, gordão, seu teste já foi. Agora é o teste do seu amigão aqui, hein. Ih, vai lá. Exatamente. Vai lá, filhão. O que é que ela combi lá atrás, lá? O que é que ela combi lá? É o cara lá do cadeirante. Faça ideia. Ué, tá vendo ninguém ali. Como é que o cadeirante dirige? Esse cabelo louco. Eu acho que ele tá se fingindo de cadeirante para pedir dinheiro para você. O cadeirante tá lá perto do cara que tá te dando leite lá, pô. Porra, tem que trazer o cadeirante para tirar leite também? Traz a van aí, irmão. Primeiro a van aí. Ô, irmão, você vai assumir agora a van aí, ó. Você e o cara aí, vai lá. Quero ver o seu trampo aí. Você tá contratando, filhão. Boa sorte, filhão, vai. Dá um jeito, irmão. Dá um jeito. Dá para dar jeito, irmão. Você tá contratando o mecânico? Vai lá, irmão. Vai lá. Você tá contratando o mecânico ou o seu? Eu quero saber mais um preço médio. Vai lá dentro lá. O cara vai olhar lá para você lá. Eu não. Pode ir lá. Ah, tá, tá. Então, irmão, espera aí vocês aí que a gente vai dar uma olhada ali. Daqui a pouco vai ser. Você tá contratando que eu fiz um cursinho lá no Senai lá de mecânico? Não vou te ver. Entendeu não. Eu quero saber o preço primeiro. E essa moto não é aqui? Não, é isso que eu vou ver. Ei, irmão. Essa moto não é tua? O bagulho é doido mesmo. Fala. Ó, carona aí, pô. Até aqui a fazenda. Valeu. O que deu no caralho? O cara travou, irmão? AVC. Acho que ele tá com a mente meio devagar. Ah, ele tá meio agressão, né? Ó, teu. 360. Espera lá. Fora lá, irmão. Os dois aí. Caralho, mano. Como cê bateu essa van aqui. O radiador foi por cima. Pô, tá vendo que hoje não vai dar tempo de ver o negócio de helicóptero, hein, mano. Testando esses caras aqui, velho. Aí, ó. Aí, ó. Vai ter que trocar o radiador que furou aqui, ó. Não sei como cê bateu essa van aqui. Que não corre quase nada. Ó, anotando aqui. O que que acontece? Um americano... Meio que não. O cara tava vendo na contramão, né? Bateu. Cordão. Cordão. Por que cê não comprou o cara? Fala. Cê tá não ouvindo. Tá falando muito, irmão. Por certo, esse cara. Tô trocando a lanterna. O cara tá olhando com o braço cruzado, tchê. O cara chega ali fora que cê vai amassar à frente. Não tenho orgulho do meu filho, não. Só que cê tá perdendo o ponto, irmão. Só tô anotando. Não tenho orgulho, não. Cordão foi bem. Agora esse cara aqui... Até agora tá muito ruim, mano. Com certeza, vai. Com certeza, tá aí, vai. Vai ficar agora, né? Acho que melhor é ficar quieto, Murilo. Vamos lá fora. Filho horrível, filho de merda. Odíssimo, meu Deus do céu, Cordão. Eu usava faca com dupla. Faz fazer porra nenhuma, não trabalha. Faz de nada. Daí é falta de influência dos pais, né? Ó, bem feio pro carai, fio. Só anotando aqui. Tô vendo que o cara tá meio perdido. É estagiário, mano. Esse cara não é mecânico, não. Ele pode ser estagiário do meu, não. Vai ter que trocar o vidro aqui, ó. Vai ter que trocar o vidro aqui, ó. Da frente, tá bem, ó. Será que cê bateu? Nem tá quebrado. Dá o orçamento pro cara aí. É isso que ele tá pedindo, irmão. Tá muito fraco. Muito fraco esse mecânico. Daqui a pouco eu vou lá, pego o dinheiro e venho cá. Muito fraco. 200 dos dois, ó. Os dois farolos, junto com pisca. 300 do para-choque. 300 do capô. Vale a dobra da mil. Mais ou menos vai sair o quê? Uns... Uns... Acho que uns dois mil, mano. Mais ou menos. Mas não tem como achar, não. Tem como achar, não. Tem que fazer a soma aí. Achar, irmão. Achar é prejuízo, fio. Se você ficar achando aí, é prejuízo. Ah, 1800. Deixa eu anotar aqui. Eu acho que você tá esquecendo do para-brisa. É, pode. Não, para-brisa, ele falou que não tá quebrado, mano. Só vou arrumar o que ver, né? A mecânica é você, mecânica é você, né, ele. Ah, o cara vai falar do que eu tô roubando. Já tô anotando aqui. Mais 250 aí do para-brisa, vai dar 2 mil. Tá muito ruim esse, hein? O que vocês acham? Deixa nos comentários esse segundo aí. É bom de obra, né? Esse segundo tá muito ruim, mano. Não tem como. O primeiro ali, o guardão, foi bom. O guardão, soube fazer, mano. Muito lerdo, muito lerdo. Também eu já anotei, já tinha a decisão desse cara. Também eu já tenho a decisão desse cara. Esse cara tá muito fraco. Calma aí. Posso, Tonho? Posso pegar um lanchinho ali? Pode, pode. Também eu tenho até que pegar aqui. Obrigado. Vou pegar uma coisa pra beber aqui. É um coisa, né? Olha o calor da desgraça, né? A limonadinha cai bem nesse calor. O ruim que aqui nunca fica frio. Só calor. Limonadinha boa, né? Vou beber. Limonada e glatada. Tá, porra. Tá bebendo ou tá sugando? Aí, ó. Dá limonada. Será que eu peguei ali? Vem, irmão. Dá uma olhada no seu carro aí. Como é que ficou? Qual a nota que o senhor dá pro rapaz aí que dá uma mexida? Ficou bom, hein? Ó, até deu uma limpada. Tá brilhando. Parece que tá. Zero KM. Tudo bem que eu comprei ela ontem. E como é que foi lá, rapaz aí? Bom, bom. Ó, tem o meu mecânico. Entendi, entendi. Ó, até lá dentro. Limpou até lá dentro. Ótimo mecânico. A placa. Limpou tudo, hein? É. Tá, tá deu uma limpada pra você. Pera, pera, pera. Isso aí? Terminou? Tá zero, tá brilhando. Certinho. Não precisa dar uma testada aí, ó. Quantos ficou? Leva? Quantos ficou? 250. 250. 2,250. Tipo, eu vou pra tu, tá, hein? Pode passar, depois eu passo pra ele. Vou passar aqui. A tunagem, depois mais vela. Mas quantos que fica, em média, mais ou menos? Pra mexer na tunagem? Depende, né, da dívida de potência que você for colocar nele. Ó, motorzinhozinho. Tá aí, irmão. Eu tava checando. O carro tá novo em folha aí, ó. Valeu, valeu. Valeu, meu parceiro. Vou pegar um... Deixa eu ver esse cara aqui fora aqui, xizinho. Nossa, eu ganhei uma vozinha dessa e não gostei, não. Eu acho que eu vou vender. Bela, bela Ferrari, bela Ferrari. Então, rapaziada, a oficina acabou de fechar agora, mano. Só mais tarde aí, tranquilo? Só mais tarde. Tem como dar uma cromada rápida no ali, Tion? Não dá, agora não dá, mano. Tem que fazer. Então, daqui a pouco vocês trazem aí de novo. Depois vocês trazem aí de novo. Só em uma meia hora aí. Uma meia hora, uma hora. Na hora de almoço aí, depois vocês voltam aí. Tranquilo? É, o capô da ferrada aberta, hein? O capô da ferrada. Vamos embora lá, guardão, na parada lá. Você vai querer dar uma olhada no... Vamos lá, vamos lá. Valeu, Tion, valeu. Ô, Murilo. Pega o teu carro lá, dirige pra nós. Aí, ó. O pessoal tá pegando leite aí hoje, hein? Rapaz. Ih, rapaz. Também que suja aqui. Ô, caralho. Sai do carro. Deixa eu dirigir, caralho. Você é barbeiro? Não pode andar no banco de trás, não. A porta vai fechar, não. Fala o cinto aí, pessoal. Já botei o cinto aqui, já. Pode deixar que sou piloto. Pode crer. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Eu não confio muito, não, né? Mas... Valeu, falou. Estamos indo lá no negócio do helicóptero. Amanhã a gente vê o cinto, não. Não confio muito, não. Andar sem cinto. Fui. Você é um shadow to my life. Did you feel? Another star. You fade away. Afraid I'll aim inside or say. Wanna see you. My love. Where are you now? Where are you now? Where are you now?